Apresentamos o IASG for Business, solução corporativa para o ensino de idiomas, que impulsiona o crescimento da sua empresa desde o momento da contratação até o desenvolvimento completo dos colaboradores. Com uma metodologia exclusiva e respaldada pela qualidade pedagógica de uma marca com mais de 70 anos de experiência no mercado, o IASG for Business é a chave para fortalecer as habilidades de comunicação da sua equipe. Imagine os benefícios de ter colaboradores fluentes em outros idiomas, capazes de se comunicar efetivamente em negociações internacionais, expandir seus mercados e aprimorar a interação com clientes estrangeiros. Descubra como o IASG for Business pode alavancar o crescimento do seu negócio e atender às necessidades específicas de sua empresa. Nossa solução conta com uma ferramenta 100% online que avalia o nível de fluência em inglês por meio de inteligência artificial, garantindo a precisão no processo de avaliação para contratações, promoções e alinhamento de funções para as equipes e projetos. O IASG for Business oferece também cursos de inglês e espanhol, seja para negócios ou para o dia a dia, com conteúdos super atuais, alinhados às escalas internacionais de nivelamento. As aulas são flexíveis e adaptáveis às agendas de seus colaboradores, podendo ser presenciais ou online. E para acompanhar a evolução e desempenho de aprendizagem no inglês, os colaboradores poderão realizar testes de progresso que avalia as 4 habilidades no idioma, fala, escuta, escrita e leitura. Além disso, oferecemos oficinas de aprendizagem criativa que desenvolvem as principais competências socioemocionais, preparando a sua equipe para os desafios do ambiente de trabalho. Com o IASG for Business é possível ter acesso a uma certificação internacional com validade vitalícia para aqueles que precisam comprovar a proficiência do idioma. Para completar o pacote de soluções, seus colaboradores contam com os serviços exclusivos de uma agência de intercâmbio cultural. São experiências internacionais e programas de estudos no exterior destinados a profissionais que queiram desenvolver mais autonomia e confiança em situações que exijam o uso de outros idiomas. Aproveite tudo o que o IASG for Business oferece para a sua empresa e seus colaboradores. Todo suporte e acompanhamento personalizados do IASG, uma das marcas do Grupo Pearson. A maior empresa de aprendizagem do mundo. Entre em contato agora mesmo e saiba mais sobre todos os benefícios disponíveis. IASG for Business. Soluções corporativas, além do idioma. O que você funciona? O que você, Walguer? O que você, Walguer? O que você, Walguer? O que você, Walguer, quer dizer algo que tenha uma Raim for Business.